Música Fala galera, pois bem, hoje trazendo pra vossas senhorias um novo episódio da nossa série de estádio, valei! Antes de mais nada, de novo, eu quero lembrar vossas senhorias, não é um pedido de desculpa, é mais um lembrete mesmo do porquê que a gente tava sem vida esses dias Porque o Sete Coisas voltou, então o link vai tá aí nos comentários pro vídeo de retorno do Sete Coisas E com isso, claro, eu tive que trabalhar muito nele e tudo mais A gente vai voltando aos pouquinhos, então o canal aqui também já vai voltando com vídeo normalmente Porque eu sou maluco e decidi ter três, né, tá de sacanagem com a minha cara Mas, whatever, de qualquer forma, eu espero que vocês vão lá e acompanhem o outro canal também Acompanho os Sete Coisas que finalmente voltou depois de um ano repleto de limitação de anúncio e vídeo bloqueado e direito autoral e sofrimento Mas, olha, eu vou deixar esse bolo aqui na geladeira Talvez eu entregue já pro Shane no próximo episódio pra conseguir o coração Ah, eu já tava com um bolo aqui Ah, eu tenho cookies, eu acho que ele gosta mais de cookies Qualquer coisa eu entrego cookies pra ele, então No problem De qualquer forma, então, vamos colher tudo isso aqui, esses maravilhosos Oshikoko Lembrando também que a gente tá em live agora, nesse exato momento, jogando Mario Kart, tá? Então entrem aí na descrição, vamos lá jogar um Mario Kartzinho muito louco Eu quero que vocês vão lá pra... Dar risada nos meus Rage Porque, né, é o que se tem quando eu jogo Mario Kart, né? Não muda muita coisa Mas, whatever, então a gente vai jogar um pouquinho do Mario Kart Claro que, dependendo do horário que você entrar, pode ser que não esteja mais rolando o Mario Kart em si Mas, é pra rolar, tá, né? É pra gente estar jogando ele lindamente Então, entre na live, acompanhe também lá o vídeo do 7 coisas E agora também este maravilhoso de Stardew Valley O Ravish Moon vem também, tá? Fiquem tranquilos Provavelmente hoje tem Stardew Valley e amanhã também E depois de amanhã que tem o Ravish Moon, tá? Que é onde eu vou ter tempo de gravar o Ravish Moon também Porque o maior problema do Ravish Moon é que eu tenho que traduzir ele ao mesmo tempo, né? Porque a tradução é minha, então é meio complicado Espero que... Não, na verdade, não é nem espero Eu acho que todo mundo que já se envolveu em algum projeto de tradução Tá ligado como é que é o negócio? Rapaz, tem hora que você fica lá Mano, você vê tanto texto na sua vida que você nem quer mais ligar o monitor, tá? É um negócio de louco Você fica mais triste que eu em Dia dos Pais, tá? É um negócio absurdo, tá? Mas, olha, de qualquer forma, eu quero verificar nossas Ancestead ainda hoje Porque eu acho que nasceu algumas Pra gente poder... Usar elas Pra terminar todo o maravilhoso e lindo Poder da estufa Deixa eu ajeitar aqui Pronto Então a gente vai pegar e ajeitar toda a estufa ali Pra conseguir todas as Ancesteads e... Aí pronto, o lucro vai começar de vez mesmo, tá? Porque vai vir vinho e etc, etc E, na verdade, já poderia vir agora, né? Mas, ainda assim... A gente vai ficar com tanto dinheiro nesse jogo Que... Esse, na verdade, pra mim é um dos principais problemas de Estadio Valer Porque, de repente, você fica com tanto dinheiro Que o jogo não tem mais significado, tá? Depois você compra o Golden Clock e meio que acaba o jogo, tá ligado? Mas, ainda assim... O interessante nele é a sua luta pra conseguir dinheiro Por isso que eu sou meio, entre aspas, contra Utilizar alguma... Alguma trapaça pra conseguir dinheiro Ou algo do gênero Porque meio que você quebra o sentido do jogo, tá? Deixa eu pegar slime aqui Antes de eu ir lá ver a ceninha com o Krobos Pinto que já vai estar nove horas, né? Eu poderia ir lá ver a ceninha agora Deixa eu só colocar os slimes aqui pra fazer E aí eu deixo as Ancesteads ali e tudo mais Eu acho que água eles têm? Não, não tem água nenhuma Vamos pegar aqui Tem um preso na porta, né, meu? Matar de sacanagem Olha o outro ali preso, velho Quando gerar algum ovo mais interessante Eu coloco lá Porque por hora eu acho que só tô com o ovo azul E eu não quero mais colocar o ovo azul Não, eu acho que eu tinha o vermelho, entendeu? Aí tá sabendo legal Não, eu tinha o vermelho Ok, no problem Vamos lá então Ah tá, esqueci de pegar Ancestead, mano Mas o cara é muito burro Vamos ver uma cena hoje, gente Que, de acordo com os meus cálculos Ela pode rolar agora Eu acho que ela rola até meio dia, tá? Então eu vou correr ali pra dar uma verificada Se a gente consegue ver essa cena ou não Por hora aqui Já tá tudo sob controle Eu vou colocar só duas Ancesteads pra fazer Eu acho que uma já tem chance Eu consegui o pack de quatro Então eu não precisaria colocar mais nenhuma fruta Mas eu vou mesmo assim Porque vai que, né? Vai que dá ruim Vamos colocar aqui e aqui E agora vamos lá ver a ceninha com o senhor Kurobosan Basicamente essa ceninha é dele com o dwarf É uma cena onde os dois falam dos dois povos deles, né? Falam do passado, no caso É bem, bem treta E aparece um personagem interessante na cena Que pela primeira vez Tá demonstrando ser útil, né? Entre aspas Quer dizer, ele é útil pelas mecânicas do jogo Mas não é muito útil como personagem Pela pouca cena que tem, né? Vamos ver se vai rolar primeiro, né? Eu acho que sim Quer a tua camisa Aê, foi Rolou Letesgo, bora mais uma ceninha Uma pessoa sombra acima do chão Isso é um absurdo Seu povo foi responsável pela morte de toda a minha família Se vocês anões não tivessem nos tirado de nosso lar ancestral Jamais teríamos que recorrer à violência Sinto muito por toda a sua família, de verdade Desculpa, não vão resolver O negócio é cair na porrada Ó, o pau quebrante Eita, porra Mano, olha só esse soco de direita que o Krobus deu, mano Ó, como, tá, né? O cara não tem braço, tá Isso foi horrível, mano Precisou um chute e já tava bom, tá, né? Deixa eu cuidar dele Ele é nojento Toma o datinarô Venha me pegar, cabeça de bagre Chegou ele Os motos O mago Tacou fogo em geral Porque, tipo, dane-se Ele é pica das galáxias Silêncio, vocês dois A guerra elemental já acabou há muito tempo Não há mais razão para lutar Vocês dois precisam se reconciliar Para o bem dos humanos que vivem nos arredores Dá para ver isso muito bem, não é? Cadê a desculpa? Gomé? Muito bem Vou ficar longe do esgoto de agora e diante Vamos, Krobus, sua vez Sinto muito sobre o passado, anão Não tenho nada pessoal contra você É isso aí O que uma boa ameaça de vida não faz, né? Muito bem Lançarei um selo de promessa para finalizar este acordo Reticência Reticência, tipo, carai, tem de pônio Que viagem é essa, véi? Foi o que o personagem falou nitidamente, né? Tá aí essa nossa linda selinha Vamos ver aqui Encontro coisas aqui e as vendo Quer comprar alguma coisa? Claro Ah, você não tem mais receita, Krobus Cadê a receita? Ah, mano Esse money exploit dele aqui não funciona mais não, mano Acabou, tá? Rip Rip sonho, tá? Vamos ver o seguinte Vamos vir por aqui Porque aí eu volto todo aquele caminho ali Pegando as frutas Aí eu volto lá para a fazenda Para ver a nossa anciente Porque para cima eu não vou ter o que fazer Nossa, faz tempo que eu não venho para cá, hein? Como diria galo cego Faz tempo Vi que tem um cogumelinho ali na lateral Para pegar também De qualquer forma, então Essa é a ceninha principal Que a gente teria que ver Que conta, assim, de uma guerra Que rolou entre os seres mágicos, né? Na verdade, as falas dos junimos Lá no centro comunitário Quando você entrega alguma coisa e tudo mais São todos textos da guerra, tá? São do lado dos anões São do lado do povo do Krobus Que eu não sei que povo que é Mas whatever Ainda assim, eles travaram uma luta Basicamente, os anões queriam uma pedra necessária Para salvar o povo deles Que ficava no local ancestral Que é onde o povo do Krobus vivia E aí os anões tiveram que atacar Porque senão o povo todo ia morrer De qualquer forma E aí o pessoal do Krobus teve que defender Ou seja, não tinha ninguém errado Mas no fim das contas Quer dizer, não tinha ninguém certo Ah, estamos bem errados Mas, porque guerra, né? Não tem nenhum lado certo, né? É claro que é uma questão de perspectiva Mas mesmo assim, né? Depende de muita coisa Porque em um ambiente desse Mas como eu já falei para vocês Não existe situação ou lugar perfeito Porque o ser humano por si só Ele é um ser imperfeito Ele vai fazer merda, tá ligado? A gente sabe que a gente faz merda, tá ligado? Então, por si só A chance de você ser manipulado Ou enganado Ou disposto a lutar por um lado Que na real você nem está entendendo porra nenhuma O que está acontecendo lá Mas você está indo Porque está todo mundo indo, tá ligado? É uma coisa muito do ser humano mesmo, tá ligado? O ser humano ele é assim Tem até um teste Até foi um vídeo que a gente viu Lá nas lives do canal Quando a gente fez o cineminha lá no Gear's Mod Que a gente ficou assistindo os memes Com vocês e tal O pessoal passou um vídeo Que era basicamente Uma espécie de Como é que pode dizer? De Sistema social Que era um vídeo Onde pacientes Estavam numa recepção E só tinha uma pessoa Que era o paciente de verdade Todo o resto ali Era tipo atores contratados, né? E eles estavam sentados Todos eles Aí quando tocava uma campainha Todo mundo levantou E os atores, né? E a paciente lá Não levantou A paciente de verdade Aquela que ia consultar mesmo Só que a partir da segunda vez Que tocou a campainha A campainha tocou de novo Todo mundo sentou E a partir da segunda vez Ela começou a sentar também Tá ligado? Tipo assim Tocava a campainha E ela sentou também, tá ligado? Tipo ela começou a levantar E começou a sentar Que nem todo mundo tava fazendo Porque isso é do ser humano, tá ligado? Tipo assim Quando todo mundo tá fazendo Parece o correto a se fazer, tá ligado? Então tem algum motivo Pra todo mundo tá fazendo E o ser humano vai lá e copia, tá ligado? Então tipo Isso é É A mesma coisa aplicada Nas criaturas mágicas aqui, tá ligado? No quesito Ser enganado por uma guerra Ou algo do gênero, né? Porque a gente não tem A informação dos pegaminhos dos anões Se a cura deles Era literalmente A pedra que tinha lá, né? A princípio O que fica claro Era um machismo, né? Eles achavam Que a pedra dos Krobus Fazia alguma coisa Talvez O Krobus tenha falado Que não faria Não muda nada A pedra tem significado Religioso pra eles Sei lá Mas mesmo assim Os anões tentaram ir atrás Tá ligado? Coisa do gênero, né? Que é uma história Que fica bem subentendida Porque a gente não tem como Saber mesmo o que aconteceu Mas é interessante Ver Starge Valley Explorando esse tipo de coisa Porque, cara Você começa a jogar esse jogo E você não imagina Que você tem um personagem Como o Kent, por exemplo Que vivenciou a guerra, mano Aquela cena dele Com barulho de pipoca É muito bizarra, mano Porque, tipo assim Certamente é algo Que acontece mesmo, mano Ele escuta os milhos Da pipoca estourando E ele já começa A ficar com medo, velho É, tipo, muito bizarro, velho No geral Como as coisas acontecem, né? E agora você tem Essa dos anões E tudo mais Com a tribo Do Krobus E é bem impactante Isso no jogo Para ver como Starge Valley É muito mais Do que ele aparenta ser, né? Como dá para fazer Um jogo de Farming Simulator Bem interessante Na verdade Isso aqui é um Farming Life, né? Mas, de qualquer forma Dá para fazer um jogo Nesse estilo Que venda muito E seja incrível Aliás, o novo Revesty Moon Foi anunciado, velho Eu nem peguei o nome ainda Não captei o nome direito Mas ele vai ser mostrado No gameplay na E3 De acordo com os desenvolvedores É o maior projeto De Revesty Moon Que eles já fizeram Só que, né? Não é confiável Porque todo o Revesty Revesty Moon é o maior projeto De Revesty Moon Que eles já fizeram, tá? Então, no fim das contas Você não acredita muito, tá? Eu vou jogar Porque, né? Eu sou Totalmente piranha De Revesty Moon, tá? Os caras podem lançar Qualquer porcaria Que eu estou jogando Mas eu Eu joguei até spin-off, tá? Aquele lá tipo Cringe Crush, tá? Mas... Ainda assim Eu tenho que cuidar dos animais, né? Eu não cuidei dos animais Olha só que horrendo Que eu sou, velho Deixa eu cuidar de vocês, cambada Antes que vocês saiam Para dentro de novo Não Não, não Agora deixa eu ir lá Não entra não, não entra não Calma Deixa eu primeiro pegar as coisas aqui Carinho patu Ah, já entraram Meu Deus Ah, mas estão entrando mesmo Carinho patu a vaca Vamos ver depois Se eu consigo pegar aqui Ah, aqui, aqui Aqui esse pode ir também Mais algum ovo Que eu poderia colocar O ovo nulo Eu posso colocar também Se bem que não Eu vou colocar mesmo assim Mas acho que o ovo nulo Ainda ganha mais grana Com ele direto Eu não lembro até, né? Mas, olha Eu tenho que pegar A cena da galinha azul, né, mano? Não peguei a cena da galinha azul ainda Ou peguei? Não, não peguei Eu acho que não tem nenhuma galinha azul Nesse save, né? Com a certeza que não Mas, olha, vamos colocar comida pra eles Antes que as vacas fiquem indignadas comigo Meu Deus, olha que dinheiro, mano Olha que mar de dinheiro, velho Meu Deus Que mar de dinheiro Que alegria da nação brasileira Ah, olha onde a trufa foi parar, velho Tá de brincadeira, mano Tá de sacanagem com o MyFace, tá? Ah, ficou Vai ficar bem assim Pro toque de vocês ficar bem ativado, tá, né? Espero que vocês aceitem ali E sejam felizes Deixa eu cuidar aqui E depois eu peguei as outras duas trufas ali Vamos vir aqui Cuidar de vocês Que eu sei que vocês estão com fome Relaxa a cambada Vai ficar tudo bem É, 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 é Pronto Comida aí pra vocês Aí, ó Carinhinhozinho também Carinhinho, carinhinho Vamos pegar o leite Nossa, até que vocês deram bastante Mas tá dando muita prata, velho É isso que eu tô começando a ficar irritado aqui Não tão trabalhando direito não, hein? Quem não trabalha direito vai ser vendido É isso aí Acho bom que vocês entenderam Ameaças É, é isso aí Não Ameaça É, as vacas Não Pois é, eu escuto os animais, gente Eu sou tipo um do little Fazer carinho em vocês Pra aumentar o número de trufa Vamos trabalhar a cambada Vocês não tinham nada Minha cabrinha ainda tá aqui Sei lá por quê Eu tenho que tirar você ali daqui Vamos tirar Ah, mas eu não sei se eu posso colocar você lá, né, Tolkien? Eu acho que já tô com... Não, tô com espaço cheio lá Tô com espaço cheio lá, gente Deixa eu dar uma verificada aqui Antes de botar as coisas pra vender Eu acho que não Vamos ver aqui Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Beleza Vamos trazer ela pra cá também Aí vai ficar oito, oito Fica tudo susto E eu compro mais um porco Vamos vir pra cá Vamos mudar o local de animal Vamos deixar Vou botar ele pra dormir lá em casa Abigail, o que é isso, querido? Eu trouxe minha cabra pra morar aqui com a gente Não pode? Eu tenho fetiches Letters, vou embora É o cabruto do máquina Pra quem tava na live, entendeu? Referência das lives é sempre uma maravilha, entendeu? Vamos lá, vai Deixa eu pegar aqui Vamos vender tudo Os queijos eu vou vender mesmo assim, tá, gente? Caguei Ah, por uma, mano Ah, por uma não, véi Por uma não, véi Por uma é sacanagem, entendeu? Vamos começar a vender aqui Vai, vende, 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 vende Vende Pode vender também Pode vender Eu vou vender as ancientes também Caguei Quando começar pra valer A gente começa tudo lance de vinho por hora Eu nem precisava de dinheiro agora, na real Mas caguei também A vida é assim, entendeu? Feita de escolhas E você escolhe cagadas muitas vezes O importante é pra ser feliz, entendeu? Vamos vir aqui Aprojetar que eu tô com elas Quanto que eu preciso pro fertilizante? Dá pra fazer dois fertilizantes Eu tenho mais aqui, né? Mas eu também caguei Vamos vir aqui Bota Não, aqui fica lá no peixe Aqui, aqui, aqui Aqui Vamos lá, então Deixa eu vir aqui E colocar as ancientes Pra ficar sendo produzida Que já facilita Eu não posso esquecer, mano Que eu tenho que colocar o fertilizante Primeiro Porque senão dá ruim Sabe como é que é? A cagada impera Eu vou deixar os dois já Mesmo sem o fertilizante Deixa eu tentar colocar tudo aqui já Porque aí amanhã eu já vou acordar E já vai estar regado, né? Menos mal Vou pegar a semente E já coloco ali Isso se ela não estiver pronta agora Eu acho que não Até eu entrar em casa Vamos ver se ela vai ficar pronta O Tobias tá aqui Ou ele entrou? Entrou Ok, no problem Não, já ficou pronta Vamos colocar ali, então Aí, claro que vem três nesse pack, né? Lógico que vem três, né, mano? Lógico Claro que não poderia vir três, né? É impossível Da última vez não tinha como Tá de sacanagem com a minha cara Ok, no problem Vamos deixar aqui, então Junto com as sementes, vai Posso plantar em época de estação Let's go, bora, então De qualquer forma, povo bonito Povo cheiroso Era isso E eu vou dizer pra vocês Em mais este episódio Da nossa série de estágio Vale Minha mulher não tá em casa Como de costume Mentira, ela tá lá em cima Desculpa, vou desconfiar de você Amor de my life Muito obrigado de cocorro A todo mundo que tá acompanhando Não esqueça de ir lá acompanhar Os sete coisas também E contem-me sobre o seu dia Aconteceu algo interessante Voltei com o meu canal Que tava parado há um ano, moço É... Então dê uma olhada lá Nos sete coisas E também vai acompanhar a live De Mario Kart Que está rolando neste exato momento Beleza? Um beijo em vossas nádegas Valeu, falou E até o nosso próximo vídeo Comitado Um beijo em vossas nádegas 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 Um beijo em vossas nádegas